Só no primeiro semestre deste ano, o Conselho Regional de Educação Física fiscalizou 231 estabelecimentos, como academias, escolas e clubes no Piauí. Ao todo, 43 municípios receberam equipes de fiscalização do CREF. 24 academias foram fechadas no Estado. E o que nós vamos, na verdade, exigir dessas academias? Que sejam academias irregulares. Para a academia ser regular e não vier sofrer um fechamento, a gente faz a averiguação primeiro se há a presença de um profissional de Educação Física. O segundo momento, a gente verifica se a academia tem a regularização junto ao Conselho para o funcionamento. E o terceiro momento que a gente verifica é a questão de quem são as pessoas que estão ministrando aulas, estão sendo instrutores ou professores das diversas atividades, se são profissionais realmente de Educação Física. Pelo menos 61 pessoas foram flagradas exercendo ilegalmente a profissão de Educador Físico. O profissional não habilitado para o acompanhamento dos treinos pode colocar em risco a saúde dos alunos. Um profissional formado, ou seja, uma pessoa acompanhada por um profissional formado, os benefícios dele são inúmeros. Primeiro que ele vai conseguir ter resultado. Um profissional que tenha conhecimento da área em específico, que ele esteja sendo trabalhado, ele vai conseguir o resultado dele de maneira mais satisfatória e benefícios bem maiores. Um profissional já não formado, eu não falo nem estagiário, mas um profissional não formado que tem pouco conhecimento dentro da área, ele vai acabar não trazendo esse benefício. Essa qualidade do programa de treinamento dele, ou de treino dele, não vai ser tão grande. Então o resultado dele vai ser menor, ou às vezes nulo. Nesta academia, são sete instrutores acompanhando os alunos. A fiscalização do CREF segue acontecendo durante a manhã, tarde e noite. O conselho tem essa função básica de fiscalizar e garantir que a sociedade seja atendida com um serviço de qualidade na área de educação física. E para isso nós realizamos fiscalizações diárias e nos três turnos. Porque nós temos prática de exercícios físicos manhã, tarde e noite. Não só em academias, em clubes, em spas, em clínicas, enfim, em todos os locais onde se há a prática. Seja por recomendação médica ou até mesmo por estética, quem vai entrar na academia precisa estar atento a alguns pontos antes de fazer a matrícula. Busque academias, clubes, estúdios de treino que o profissional esteja preocupado com a qualidade desse treino e preocupado com o resultado que ele vai ofertar. Então não é só apenas buscar máquinas, e sim profissionais. Pessoas que estejam preocupadas com as pessoas. Buscar esse atendimento de qualidade. O deputado Marden Menezes propôs em 2017 um projeto de lei que obriga a presença do profissional de educação física nas escolas. O parlamentar também é autor de um projeto que prevê o acesso gratuito de personal trainer nas academias. Essa proposta já tramitou em todas as comissões técnicas da casa. Ela está pronta para via plenário. Nós estamos aguardando o momento para que a casa possa votá-la. Eu creio que não haverá nenhum obstáculo. E já estamos na torcida para, em sendo votada a proposta, que seja sancionada pelo governador. Obrigado. 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 Obrigado.